Por isso, a nossa expectativa alta de ver essa Série B começar. O que não pode é mais do mesmo, né, Ju? Chega, né? Com todo o respeito a quem tá lá no Vitória, eu gostaria de uma explicação plausível pra Léo Gamalho ver Trelles jogar bola. Eu queria entender como é que pensa o Condé ou se é alguém dizendo ao Condé que Trelles tem que jogar. Porque, com todo o respeito, Trelles, com as duas pernas, não amarra a perna contrária do Gamalho. Não amarra a chuteira da perna contrária, mas cabeça de treinador é terra e ninguém passeia. Vamos pra frente, né? São muitos jogadores, como eu falei inicialmente, pra você encaixar numa equipe com um campeonato em andar meio. Já dá pra gente ver alguma estreia domingo? Ou deveria, pelo menos? Giovani Augusto e Matheusinho pra mudar a cara do meio, pelo menos, né? Os caras do ataque e receber bola, né? O Giovani Augusto é, teoricamente, aquele jogador com a expectativa melhor pela sua qualidade. Agora, eu sou muito sensato nas minhas observações, eu prefiro ver primeiro, certo? Pra depois fazer uma avaliação mais aprofundada. Tem muitos que a gente nem conhece, né? Muitos, né? Agora, sem dúvida que todos esses que eles trouxeram, o Giovani Augusto é que tem uma grife maior. Sim. Que é a expectativa de desenvolver o melhor futebol, agora, lógico, que no andar do campeonato, nós vamos ter as imagens, vamos acompanhar os jogos pra aquele que for destaque e aquele que não estiver resolvendo. Teve um cidadão que me disse assim, a gente tem que esperar pelo menos cinco jogos pra depois formar um milhão. Aí depois reclama, né? Do pontinho desperdiçado. Trocando a zaga, trocando o goleiro e mandando o Trelles embora, aí pode acontecer de tudo. O Vitória pode dar uma guinada e melhorar. Agora, se entrar com a mesma zaga, o negócio de João Vito, que o Guarani queria pagar 300 mil e o Vitória não deu, eu dava camutanga ainda de troco. Levava João Vito, levava camutanga, levava todo mundo. É brincadeira o negócio dele? Só que, João, trocar o goleiro, o goleiro pra mim não inspira confiança. Nenhum ano, tem que trocar o goleiro. O goleiro que chegou pra mim não inspira confiança. Foi criticado, criticado o tempo todo. O Thiago foi criticado, titulado o Vasco, mas criticado o ano todo. Esse rapaz no CRB, esse rapaz no CRB, ele jogou bem pra caramba. Foi pro Vasco, fez um primeiro semestre maravilhoso. O segundo que é choradíssimo. Ele deu uma queda, é verdade. Ele deu uma queda que a torcida queria que ele fosse embora. do Vasco da Gama. É, amigo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Bahia, que joga hoje pela Copa do Brasil. Agora, bora deixar sua casa mais ultra, continha, ultra fibra? Aproveite agora essa oferta especial de 300 MB de ultra velocidade por apenas 92,70 por mês no débito automático. É perfeito pra trabalhar e estudar sem travar, curtir muito conteúdo online. É uma experiência ultra divertida e você ainda fica ultra poderoso nos games com muita estabilidade. Você ouviu, né? Então não perca mais tempo. Venha pra Tim Ultra Fibra e deixe sua casa ultra com velocidade de até 1 giga. Liga 0800 880 4141 acesse tim.com.br barra timultrafibra ou vá a uma loja Tim. Tim, imagine as possibilidades. Daqui a pouquinho tem palpite. Se tem Bahia, Vitória em campo, tem palpite. Hoje o Tricolor encara o Volta Redonda. É o jogo de ida da Copa do Brasil, hein? Todo mundo torcendo já por um bom resultado. Agora, Nay, vamos falar do consórcio Magalu. Chega mais que tem recado importante pra quem tá ligado no jogo aberto, né? Boa tarde a todos. Hoje o meu recadinho é pra você que sonha em sair do aluguel e garantir a sua casa própria. Você sabia que eu e o consórcio Magalu podemos te ajudar a realizar esse sonho? Sem taxa de adesão, sem juros e com a parcelinha que cabe no seu orçamento. É isso mesmo. Aqui só tem vantagens. Você ainda pode utilizar o seu FGTS como lance e aproveitar o plano meia parcela, onde você começa pagando apenas metade da parcela até ser contemplado. Vamos lá, não perca mais tempo. Aproveite as boas oportunidades. Anota meu telefone. Me liga agora. Somente a empresa do Grupo Magalu, com excelência em atendimento em mais de 1.400 lojas, pode te oferecer a segurança que você precisa. É isso aí. Telefone da ANAI tá na tela. E você já sabe, né? Consórcio Magalu é segurança pra investir e liberdade para sonhar. Boa! Vamos pro intervalinho já, já. Como é que o Bahia vai enfrentar o Voltaço hoje, hein? Hoje, contra o Volta Redonda, a disputa será diferente. A classificação vai ser decidida em dois jogos. O primeiro é no Rio. O adversário foi bem no estadual. Chegou a vencer o Fluminense na primeira partida da semifinal. Só que depois levou sete. E a equipe já foi praticamente desfeita. O principal destaque, Lelê, agora é jogador do Tricolor Carioca. O Bahia também tem novidades. Cauli está fora. E Ademir deve estrear com a camisa do Tricolor. Minha retribuição, creio que vai ser dentro de campo, né? Com muito trabalho, com muita dedicação. E se Deus quiser fazer uma grande temporada e a gente conseguir conquistar os objetivos que tem aqui o clube. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Voltamos e olha, a gente sabe que as coisas não estão fáceis, né? No mundo inteiro só se fala em inflação, agora uma coisa é fato, a Terval está segurando os preços lá embaixo, a hora é essa. Aproveite as facilidades porque na Terval dá para levar. Essa motosserra Steel de R$ 1.228 caiu para R$ 999 em 10 de apenas R$ 111 e é sem juros. A Roçadeira Steel também está com uma promoção imperdível. De R$ 1.320 você leva por apenas R$ 1.100 em 10 parcelas de apenas R$ 110. E a motobomba Steel de 6 cavalos de R$ 2.288 caiu para R$ 1.900. Um super desconto e você ainda divide em 10 sem juros de R$ 190. Todo mundo sabe, pensou em bombas, máquinas e equipamentos? Passe na Terval, porque na Terval dá para levar. Hoje tem Bahia pela Copa do Brasil, o Tricolor encara o Volta Redonda na terceira fase. Todo mundo está de olho para saber qual time o Renato Paiva vai colocar em campo. A campanha na Copa do Brasil é discreta até aqui. Na primeira fase, o Bahia até passou com facilidade. 4x1 para cima do Jacuipense. A atuação foi uma das poucas que o Bahia convenceu o torcedor. Fechamos um bocadinho mais o bloco, porque nós temos que encontrar soluções, obviamente, em relação aos problemas que estão à nossa frente. Não somos fechados nem teimosos naquilo que é o nosso trabalho. Naquilo que é o nosso trabalho. E, portanto, encontrar as melhores soluções para o coletivo. Mudaram alguns jogadores, têm outras características, potenciam que se jogue de outra maneira. Foi o que nós fizemos. Na segunda fase, o Tricolor passou sufoco. O Camboriú pressionou o Bahia. Só com um gol desse aí, para livrar o time de Renato Paiva do vexame. Nós não fizemos um grande jogo. E deveríamos ter feito um bom jogo, pelo menos. Hoje, contra o Volta Redonda, a disputa será diferente. A classificação vai ser decidida em dois jogos. O primeiro é no Rio. O adversário foi bem no estadual. Chegou a vencer o Fluminense na primeira partida da semifinal. Só que depois levou sete. E a equipe já foi praticamente desfeita. O principal destaque, Lelê, agora é jogador do Tricolor Carioca. O Bahia também tem novidades. Caulia está fora. E Ademir deve estrear com a camisa do Tricolor. Minha retribuição, creio que vai ser dentro de campo. Com muito trabalho, com muita dedicação. E, se Deus quiser, fazer uma grande temporada e a gente conseguir conquistar os objetivos que tem aqui o clube. Protesto aqui, viu? Estamos fazendo as contas todo desmontado. Tinha que ser mais da metade do time, né, Bará? Perdeu o Lelê e mais três jogadores. Em contrapartida, contratou mais quatro. Ainda trouxe o Caio Vitor, que era do próprio Volta Redonda, se destacou. Foi contratado para o Botafogo. O Botafogo emprestou ao Volta Redonda. Trouxe dois meias, trouxe um volante. O Volta Redonda acabou contratando quatro atletas, tá? E não vou nessa onda de que estou desmontado. Estou desmontado é para você pressupor que é uma galinha morta. Não é, tá? Não é. O Volta Redonda fez jogos dificílimos dentro do Raulino. Manteve o treinador a estrutura. E, quando você mantém a estrutura, Alberto, você pressupõe que encaixar peça em uma estrutura montada é mais fácil do que você montar uma nova estrutura. Só tenho alguns dados interessantes. O Bahia fez quatro jogos no Raulino. Não perdeu nenhum dos quatro. É bem verdade que empatou dois e ganhou dois. Mas não perdeu. Esse é o primeiro dado. Contra o próprio Volta Redonda, são quatro jogos. Não ganhou no Raulino, mas também não perdeu. Também não ganhou pela Fontenove a Copa do Brasil em 95. Os outros dois jogos... Era da época que o Roberto ainda tirava foto na placar. Que era de 77 e 78, né? Em 77, o Bahia deu 1 a 0. Em 78, o Bahia deu 5 a 0. E nesse último confronto que eu citei que foi de 95, o treinador ainda era o Givanildo. Boa e velho, Lampião, Givanildo Oliveira. Figura, figuraça. E ainda a gente tinha Ronald. Os gêmeos que sabem tudo. Que sabem mais que os treinadores. Tinha Ronald, tinha um monte de gente nesse time. Então, assim, a história, por si só, traz um bom alento. O Bahia não perdeu no Raulino, nem jogando contra o Volta Redonda, nem contra outros adversários. Já é, pelo menos, um bom sinal para nós, baianos, que somos supersticiosos. É, o jogo é jogado, né, Gareth? O pessoal, muitas vezes, o torcedor, ele é passional mesmo, ele busca alternativas já para trazer o favoritismo do Bahia. Lógico que nós queremos que o Bahia vença, sim, sem dúvida. O Bahia agora está com uma nova equipe. E esperamos que tenha um bom resultado. Mas o futebol é jogado dentro de campo. Não vai ser uma partida fácil. Independente das mudanças que houveram na equipe do Volta Redonda, sabemos que é um jogo que o Bahia tem que saber se impor. Jogar fora de casa já é um fator que privilegia a equipe da casa, mesmo, às vezes, com a inferioridade técnica. Então, o Bahia tem que fazer para avalecer sua melhor qualidade e fazer um jogo competitivo que traga um bom resultado para chegar aqui na fronte nova e ter mais tranquilidade. Isso que esperamos. E torcemos muito para que o Bahia hoje tenha uma boa exibição. Antes de começar o Campeonato Baiano, eu estive aqui. Aí me perguntaram se o Bahia era favorito. Eu disse, não, o Bahia não é favorito, não. O Bahia é super favorito. E o Vitória é favorito. O Vitória tomou o cacetezinho dele lá, saiu, mas eu ganhei no Bahia. Vitória super favorito para esse jogo aí. O Bahia é favorito. Não é para o jogo, para o confronto. Para o confronto, o Bahia, para mim, é favorito. Vai mudar de fase. Agora, é um jogo duro pegar o Volta Redonda. Mesmo porque o celeiro lá do Rio de Janeiro é um celeiro muito bom de jogadores. Vitória trouxe aqui esse Welda da Jacuipense. E quantos lá no Rio, nos outros clubes, o Volta Redonda levou esses quatro aí, bem observado pela sua diretoria. Vai ser um jogo duro. Não é negócio de galinha morta, não. Mas, no confronto, eu acho que vai dar o Esporte Clube Bahia na próxima fase da Copa do Brasil. E para esse jogo, o Bahia não tem o Cauli, né? Ficou em Salvador, está se recuperando aí dessa gripe, esse surto de gripe que pegou foi gente. Graças a Deus, passou longe de mim. Ainda bem, né, Ju? Para você, Antonella. E tem o Ademir, né? A disposição do treinador desses três novos contratados. É quem poderia jogar, já que o Tassiano já entrou em campo pela Copa do Brasil defendendo o Grêmio. E o Vitor Hugo está nesse processo aí, né, da perda da mãe. Então, estão todos nessa expectativa. Será que o Ademir estreia hoje? Depois do título do Bahia não, chegou a hora de voltar a campo. Desde que se sagrou campeão estadual, o elenco tricolor teve três dias de folga e cinco para treinar. Tempo suficiente para recuperar o fôlego de olho no Volta Redonda. Adversário desta terça pela Copa do Brasil. A gente vem se preparando como a gente se preparou para a final do campeonato, né? Do campeonato baiano. Treinando bastante, com a cabeça no lugar, os pés no chão. E o clima é um clima agradável, um clima leve. Desde o começo da pré-temporada, que a gente está no mesmo clima, nada nos atrapalhou. Que a gente sabe que a gente tem capacidade de dar o nosso melhor e de conquistar coisas grandes pelo Bahia. Para a partida, o esquadrão pode promover a estreia do atacante Ademir. Mas não deve contar com o Meia Kauli, que se recupera de uma gripe. E mesmo com o título do Baianão na conta, o elenco promete dedicação total para seguir com a boa fase. Um time que vem com sede de triunfo, que é o nosso principal objetivo, que é ir lá triunfar. Para quando o jogo de volta vem dentro da nossa casa, na Arena Fontenova, a gente ter mais tranquilidade e poder passar dessa fase da Copa do Brasil. E se conseguir a classificação para as oitavas de final, o Bahia vai embolsar 3 milhões e 300 mil reais de premiação. Mas o time quer ir ainda mais longe na Copa do Brasil. O nosso objetivo é sempre passar uma fase depois da edição passada. A edição passada a gente saiu nas oitavas para o Atlético Paranaense. Então, o nosso objetivo aqui é passar das oitavas de finais desse ano. E eu acho que o torcedor tem que estar apoiando a gente e confiando no nosso trabalho, no trabalho do místico, no trabalho bom. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse nosso objetivo aqui dentro. Eu estou gostando do Tititi aqui da bancada, porque está ali um debatezinho do que todo torcedor está fazendo desde ontem, né? Quem entra nessa vaga de caulinho? O Ademir vai entrar no time? Primeiro, quando ele tiver todas as peças, eu mudaria o esquema. Sim, eu também. Com todas as peças, eu mudaria para o 4-2-3-1. Perfeito. Para o 4-2-3-1. Nesse momento que ele não tem todas essas peças, ele vai ser o mais pragmático possível. E aí, o Roberto lembrou bem, a gente estava discutindo. Eu torço para a entrada do Ademir, mas o Renato Paiva deverá colocar o Iago Felipe. Eu torço para o Ademir, mas ele deverá colocar o Iago Felipe. E aí, como ele não tem o Marcos Vito, que está se recuperando, ele deve trazer de volta o Gabriel Xavier, que é uma boa peça, o Canu centralizado e o Rezende como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Vai utilizar o Jacaré e o Chaves. Por dentro, ele vai vir de Acevedo e Iago Felipe. Aí, traz o Daniel à frente desses dois, dando suporte para o Biel e para o Everaldo. Ademir deve ir para o banco. Não é a minha vontade, mas é bem lembrado por Roberto o que o pragmático Renato vai fazer. Não vou chamá-lo de teimoso, porque ainda não é momento. Mas ele é previsível nisso que o Roberto falou. E aí, eu concordei nesse titi. Os gêmeos que sabem tudo, que sabem mais que os treinadores. Olha bem, um fator que me leva a crer que ele vai manter, porque depois que ele mudou essa forma de jogar, introduziu os três zagueiros, o Goga, o Ala, adaptou ele ali, ele não deve mudar a forma. Então, o Ademir, pelo que eu sempre acompanhei, ele tem um futebol que desenvolve muito bem aberto pelo lado direito do campo, apesar de ele ser canhoto. Então, o Cauli, um desfalque importantíssimo, um jogador que se encaixou, jogador vertical, jogador que vem produzindo muito bem. Então, como você falou, é o que eu imagino também. Os três zagueiros pegando o Rezende, adaptando como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, o Daniel e o Iago com o Acevedo. Ele não vai mexer na frente, o Biel vem muito bem. O Everaldo está fazendo os gols, apesar das críticas, mas está fazendo os gols. Então, acredito que ele deixe para o segundo tempo o Ademir e venha com essa formação que você falou aí. Eu concordo com essa formação aí, com o Daniel e com o Iago Felipe, no meio-campo do Esporte Clube do Bahia. Agora, uma coisa que eu queria lembrar, que essa semana eu descobri que o ovo tem prazo de validade. Está lá escrito em cima do ovo, a validade do ovo. Água mineral, você pega aquele botijão de 20 litros e você vê assim do lado, tem a validade da água mineral. Porque o treinador do Bahia, o Roberto Paiva, ele acha que ele... O Renato. Não, o Renato Paiva, desculpe. Ele acha que não vai sair do Bahia, porque é saco. É isso, como é trabalho? Sai, 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 porque ele tem prazo de validade também. E o grande teste dele, o aperitivo é hoje, e o grande teste dele começa no sábado. Ele vai pegar só pedreira pela frente. Série A, meu amigo, é um clássico atrás do outro. E aí ele vai ter que se virar nos 90, né? Porque essa formação de três zagueiros com o Jacaré jogando de lateral direito, ele pegou quem? Itabuna, pegou Jacu e Pense, ele vai pegar a esfera da Série A aí. Na Série A não se sustenta, não. Então é por aí. Ele tem que ter muito cuidado e saber a hora certa de aplicar esses três zagueiros com o Jacaré de lateral direito. Eu falei até sobre isso aqui ontem, João. E a gente já conhece o que acontece no futebol da Bahia. E repare, se começar a Série A, vai um jogo, vai dois, o Jacaré tomou a bola nas costas e tal. Aí a culpa já cai sobre o jogador, né? Que já não presta mais. E não sobre quem propõe o cara estar ali. Ele está jogando ali no improviso, não é a dele. Eu fico pensando com esses três reforços que, para mim, são titulares, o que o Renato Paiva vai fazer. Porque se ele não mudar o esquema, aí ele teria que tirar o Jacaré para botar o Demi lá na frente. Mas assim, uma coisa que eu acho que está clara, Ju, falta estar na prática. Mas uma coisa que eu acho que está clara na cabeça do Paiva é dois pontos importantes. Primeiro, na cabeça dele, o titulado ali, nessa função, é o André. O titulado da Ala é o André. Mas você acha que ele tem isso na cabeça? Na cabeça dele é o André. Por que ele não estava botando o André? Até porque eu fiz essa pergunta direta quando ele começou, se ele pensava no Jacaré definitivamente ali. E ele foi claro, ele disse que pensava porque não tem o André. Então, para ser Ala, ele espera o André. O André está a 100%. Ok, acho isso. Só que é pouco. Porque o Cicinho ainda não nos inspira nenhuma confiança. Volto a dizer, para depois o Nego dizer assim, ah, o cara está pegando no pé do cara. Não é isso. A gente tem que falar do momento do atleta e do que ele entrega. E Cicinho, infelizmente, não entregou nada. E para uma Série A, gente, não dá para você disputar uma Série A só com um centroavante, como o Bairro Sotê e o Verão. E só com dois laterais. E só com um lateral e meio. Então, assim, tem que contratar. Um e um terço. Porque o outro é isopor, né? E tem um aspecto, eu também não entendi nessa fase, por que não trouxeram até agora um outro lateral. O Jacaré está sendo improvisado. Independente de três zagueiros ou não, tem um fator que precisa ser visto, que inclusive o nosso amigo Nelsinho falou diversas vezes nos seus comentários na Band News. A recomposição defensiva do Bahia é muito lenta. Por diversas vezes nós vimos com esses adversários tecnicamente inferiores ao que eles vão enfrentar, no mano a mano, dois contra dois, três contra dois, e faltou qualidade para a conclusão. Ele agora vai enfrentar adversários muito mais qualificados. Dando esse tipo de espaço, como vem dando, vai sair sempre atrás do marcador e vai ser terrível. Independente da formação tática, ele tem que melhorar a compactação do Bahia. O vendimento das peças. Melhorou com essa nova formação em termos de criatividade, mas continua deixando a desejar na recomposição. E muitas vezes o goleiro tem feito defesas importantes e às vezes a falta de qualidade do adversário. Só que agora enfrentando equipes qualificadas, se o Bahia continuar dando esse tipo de bobeira, vai sair sempre atrás do placar e é muito mais complicado para reverter. Em tática tem uma fase que é importantíssima e que sustenta as duas principais fases. A gente fala muito de defesa e fala muito de ataque. Só que em questões táticas, o mais importante é a transição. Tanto a ofensiva quanto a defensiva. Se você não é ágil, e aí não precisa você correr muito, mas se você não é ágil em se organizar ofensivamente, você não consegue surpreender o adversário. Se você não é ágil em recompor e ocupar os espaços defensivamente, você não consegue se defender do adversário. Então, o Bahia, dentro do que o Roberto falou, tem uma transição, tanto ofensiva quanto defensiva, ágil, rápida e inteligente, ou ele vai sofrer para marcar gols, mas vai sofrer principalmente sofrendo gols. E aí é esse cuidado, esse erro que tem que ter. E a gente viu isso em alguns jogos da Copa do Nordeste. Muito. A grande maioria. O maior exemplo disso hoje no futebol brasileiro, Ju, é o Palmeiras. Você pode ver a equipe do Palmeiras, quando perde a bola, todos voltam e voltam rápido. Até os atacantes. Eu vi agora o Hendrick dando carrinho na galinha de fundo. E o Rony no outro lado. Exato. Isso chama-se compactação, velocidade na recomposição. Isso é importantíssimo. Tem uma bola que o Marcos Rocha disputa com o Dudu do lado dele, disputando a bola com o atacante do Aguação. Por isso é que tem os resultados que a gente está falando. Esse negócio de três zagueiros, a gente já conhece, né? Não foi o Renato Paiva que inventou. Isso a gente conhece os três zagueiros. Tem que ser bem treinado, de treinado já de há muito tempo e com as peças com qualidade. Porque a gente viu o Bahia ser atacado com times inferiores. Todo mundo assistiu aí no Campeonato Baiano. Quando chegou no Campeonato Nordeste, que o nível é maiorzinho um pouco, o Bahia tomou gol aí do Ferroviário, né? Que aconteceu um empate dentro da Lina Fontenolva. Então ele tem que saber, ele tem que treinar bem a equipe nesse sentido. Todos os resultados que a gente está falando, e com razão, o Bahia não estava usando três zagueiros. A partir do momento, e aí o momento foi errado, acho, que ele utiliza os três zagueiros, ele começa a vencer. E infelizmente foi contra o CRB. Eu faria um parêntese aí, para o João concluir. Eu não acho que foi só a mudança desse esquema com três zagueiros que fez o Bahia dar uma melhorada técnica. Eu acho que o fato dele ter mudado a forma de sair jogando aquela insistência, o fato de ter parado de mexer tanto nas escalações, cada rodada era um time diferente. Ele mudou o pensamento dele. Foi um somatório. Ele foi mais flexível e percebeu que precisava se encaixar no estilo de jogo dos atletas que ele tem a disposição. Eu não estou pensando nos jogos do passado, não. Estou pensando nos adversários da frente. Ele só vai chegar aí e cobra criada. Mas, assim, se você analisar, ele teve vários fatores, e aí você está correntíssima, Ju. A volta de Resende. Sim. A volta de Canu. O Marcos Vitor encontrou seu melhor momento. Quando volta o Canu e volta o Resende, o futebol do Marcos Vitor subiu absurdamente. Aí você encontra um biel em um nível que já estava bom. Everaldo começa a se encontrar marcando gols. Mas por que tudo isso? Porque ele deu sequência ao time, gente. E o Cauli, que foi assim, a partir da entrada do Cauli, tirando o jogo do esporte que foi ruim para todo mundo e não era para ele ter estreado ali, a partir da entrada do Cauli e esse somatório dessas peças que a gente citou, o Bahia aí tem um acréscimo de qualidade nas peças. Tem um fator que nós precisamos observar. Tudo isso eu concordo plenamente. Mas, antigamente, o Bahia era estático, era previsível. Ficava o jacaré aberto na direita, o biel fixo na esquerda e ponto. O meio de campo sem flutuar. Agora você pode ver, o biel flutua, cai em todas as partes do campo, dá opções. O Cauli, que entrou no time, é um jogador que se movimenta, é vertical. Então, o Bahia hoje tem alternativas. Antes era apenas uma jogada. O famoso time de Ronaldo da Sona. E aquela mesma saída lá atrás, o adversário aperta e... E lenta, né? E ficava previsível, fácil de ser marcado. Exatamente. E a gente ainda teve a situação de que o zagueiro que ele mais gostava se machucou. A gente não pode dizer isso que é um ser humano, né? Que o cara se machucou e pá. Mas se o zagueiro não se machuca, ele estava de titular aí até hoje. Talvez estivesse jogando bem. Porque tem dois Raul Gustavo. O Raul Gustavo, que joga com Canui Rezende, joga bem. O Raul Gustavo, que tem que jogar sozinho para dar suporte, entrou com o homem do leite do lado dele e não foi para o lugar nenhum. E daqui a pouco a gente vai falar da provável escalação do Bahia para hoje, hein? E palpitar, claro, para a Bahia e Volta Redonda. Agora, com 50 anos de tradição, buscando sempre melhorar os resultados, a Clínica Eco é reconhecida pela medicina avançada, investimento tecnológico e pela equipe qualificada sendo referência em ortopedia no Estado. Clínica Eco, Avenida Manuel Dias da Silva, 635, no coração da Pituba. A gente só consulta, dá uma ligadinha, 3248 5081 ou acesse ecoortopedia.com.br. Clínica Eco, a maior clínica especializada da Bahia. Vamos fazer um intervalinho, a gente volta já já. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Estamos de volta e você aí que gosta de um petisco, um torresminho, aquela coxinha, cerveja gelada para arrematar, pode aproveitar a comemoração sem medo. Scali Gastrogel, que possui ação 3 em 1 no combate da azia, acidez e gases. Você encontra Gastrogel nas principais farmácias, nas versões frasco, flaconete de bolso e comprimidos mastigáveis com Gastrogel. Ação 3 em 1, pode atacar que a gente defende. Já que estamos falando de Volta Redonda e Bahia, né? A gente tem uma provável escalação do tricolor. Bota na conta de Abelafene aí se tiver errado, viu? Ele já falou aqui na minha, não. Marcos Felipe com Gabriel Xavier Cano e Rezende, né? O trio de zagueiros, os alas Jacaré e Chaves, Acevedo, Iago e Daniel, Biel e Everaldo, time que vocês comentaram aqui. É o mais provável, eu ainda continuo com um Q de ADM nesse time, mas deve ser o Iago e Felipe, né? Deve ser o Iago e Felipe. O problema é, ele ligou para o Tassiano, convencendo o Tassiano a vir. Para sábado ele vai ter problema, né? Porque ele também queria o Iago. Agora tem o Tassiano, o que é que ele vai fazer do time dele, né? Olha, eu sinceramente, eu vejo duas opções. Quando ele tiver os três jogadores à disposição. A primeira opção é mudar o esquema, abrir mão de um dos zagueiros. Eu acho que a zaga vai ficar Vitor Hugo e Canu, tá? Na lateral, enquanto o André não volta, o Jacaré com o Chaves. Eu, Juliana, né? Aí é minha opinião, tá, gente? Coloco o Rezende de primeiro volante e aí sobraria para o Acevedo. Com o Tassiano e Cauli. E na frente, Ademir, Biel e Everaldo. Esse seria um provável time. Se ele não quiser abrir mão de um dos zagueiros ou quiser colocar Rezende com o Acevedo, aí sobraria para o Jacaré e para o Ademir entrar na frente. Verdade, Juliana. Agora, para o treinador é um problema saudável. Maravilha, né? Porque nós temos que entender que são 38 rodadas. Ele tem que ter um elenco qualificado. Porque na ausência de um jogador tem que ter uma reposição de nível. E ainda faltam jogadores para esse elenco aí, tá? Então, é um tipo de um problema saudável. Ele vai depender da forma como ele vai enxergar sua equipe naquela partida para ver quais os jogadores que irão ser utilizados. A entrada de Ademir, também concordo com o Barauna e com você, ele tem que voltar a três homens de frente. Porque o Ademir vai jogar aberto pelo lado direito, e com o Biel pelo lado esquerdo e o Everaldo... E não necessariamente parado, como você falou, estático do lado direito. Como era, não. O Ademir cortando para dentro e o Biel também, eles acabam criando um verdadeiro salseiro na defesa adversária e fazendo a movimentação em X. Para o jogo de hoje, essa escala aí está boa. Eu só não aceitaria o Jacaré aí na direita. Mas como o Cicinho é o único que está pronto, é um Jacaré. Eu prefiro o Jacaré de lateral direito do que o Cicinho. A Bahia toda prefere isso. Porque ele provou para a gente que já é para ir embora. E tem Jacaré essa noite. Agora, tem um detalhe que o torcedor tem que se acostumar, Ju. E aí não é maluquice do treinador, porque não é só o Renato Paiva. Se a gente for olhar no Brasil todo, fazem isso. Você tem que ter peças e você não tem que ter só uma escalação. Tem horas que as pessoas questionam o Abel. Ah, mas por que você mudou? Ele disse, porque eu achei que tinha que mudar, porque para esse jogo eu precisava disso. E muda-se de acordo com o jogo. Às vezes, não existe título absoluto. O esquema de três zagueiros, eu acho que na série é isso que vai acontecer. Ele vai variar a depender do adversário. E ele deixou isso claro na final do Bayern, quando ele dá a entrevista, ele diz, você acha que com o Flamengo eu vou jogar com o goleiro só? Aí, Bará, não tem problema você variar um esquema de um jogo para o outro. O que não dá é para cada jogo você querer mudar quatro, cinco peças. Toda uma escalação. Toda uma escalação. O treinador tem que ter alternativa. Você não pode ter apenas uma forma de jogar. Você tem que ter alternativa. Isso vai depender muito do andamento do campeonato, do seu adversário, e o que a sua equipe está produzindo. E se as peças forem boas, Juliana, até cabe você mudar quatro ou cinco, se elas forem boas. Hoje, você teria como mudar dois do meio sem sofrer, porque você teria o Tassiano para entrar, você teria o Kaulik que está fora, vamos botar como dizem eles fora. Você tem eles dois para entrar. Você tem como mudar o ataque sem sofrer, porque você tem um Ademir para entrar. O que você não pode é, tirou um jogador do nível de Biel, vai botar quem? Para botar qualquer um? Aí sim. Eu acho que aí não funciona. Quando você troca para os jogadores que vão dar continuidade à sua programação, ao seu planejamento, beleza. O que não pode é mudar para botar uma bomba de 5 mil, um cara que vai jogar pedra em Santos. E a nossa preocupação maior de todos é até agora não se falar em mais um 9. O Everaldo melhorou, tem feito alguns gols, mas na ausência do Everaldo. Agora não tem mais o que falar nada, né? Fechou a janela. A gente tem que melhorar. Até o dia 20. Esse carma. Até o dia 20. Mas é só para jogadores envolvidos em finais. Não são todos os jogadores. Se o cara não estava envolvido em final, você não pode contratar. Você só pode contratar jogadores que estavam envolvidos em finais. E aí você tem o quê? Vai trazer o cara da Ponte Preta? Vai trazer o cara do Novo Horizontino? É porque são só os envolvidos em finais, gente. E a gente tem que melhorar esse carma de não ganhar fora de casa. Esse carma acompanha o futebol baiano. Vem o Campeonato Brasileiro da Série A, você leva mais de 20 rodadas para ganhar uma fora de casa. Tanto Bahia como Vitória. Então a gente tem que tirar esse carma, tem que aprender a jogar fora de casa. O que é isso? É psicológico? Então vamos correr atrás de um psicólogo para ver se resolve o problema. Eu acho que tem mais a ver, João, com competência. Competência. Competente. Tomara que ali... Falando em vencer fora, hoje, Volta Redonda em Bahia. Seu placar, João Andrade? O meu placar já está em cima, né? Fora de casa? É. 2x2. É em cima. Empatezinho cheio de gols. 2x2, é. Eu vou ser mais otimista, né? 1x0, Bahia. 1x0. É, pela consistência da defensiva que traz os jogadores que estão sendo escalados, eu acredito em um 2x0, Bahia. 2x0? É, eu pensei no 1x0 também. Eu pensei antes, conversou antes, né, gente? Não valoriza o que tem. Ele me assaltou 1x0, eu preferi para o 2x0. É mais provável do que um 3x4, que eu acho que não vai ser. Agora, também tem uma carinha de que pode ser um empate. Enfim, né? Daqui a pouco, às 4h30, a gente vai ficar ligado aí. Mantendo a tradição de não perder no Raulino, já estou satisfeito. Tá bom, né? Já estou satisfeito. E aí, no jogo de volta, faz aqui. Canal do Pressão, né, João? É, é só se inscrever lá no YouTube, vai lá na lupinha e escreve assim, Canal do Pressão e se inscreve. Boa! Se inscreve que você bota para quebrar. Poções, conquista, todo mundo mandando abraços para você, então todos sintam abraçados, tá? Aí o cara botou inadmissível fulano, Daniel, você é titulado do Bahia. Irmão, no momento é o que tem, filho. Se contenta, se acalma, é abrando o coração e vamos torcer. Nessa sessão de abraços aí, quem mandou um abraço para você foi André Lago, filho do saudoso Wilson Lago. Olha, grande Wilson Lago. Abraço, né? Está na telinha. Grande André Lago. Boa! E o Gegê, pelo amor de Deus. O Gegê está lá te mandando um abraço. Mas tem um grande amigo lá, o senhor Frederico, né? O doutor Sérgio, o senhor Tatá, todos estão nos lindos. Todo mundo ligadinho. Valeu, João, Beto, Mará. Sempre bom ter vocês aqui, ó. Lembrando que hoje, a partir das quatro da tarde, tem transmissão de Volta Redonda e Bahia na Band News FM. Tchau, tchau, galera. Estou saindo, meu gente. Um abraço, obrigado. Estou saindo aí. Tchau. Tchau. Tchau.